Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Gen Estamos na cidade de saúde, no último dia do Arraiá dos Caboclos Vou falar um pouco com o nosso querido prefeito Alcindo Aras Hoje, último dia, fechar com chave de ouro esse grande Arraiá dos Caboclos Praça super lotada, que maravilha Vamos fechar com arrei de ouro, nem chave de ouro não E um isquizinho, devagarinho, dançar a noite toda Vamos amanhã, sete horas da manhã, ficar correndo aqui no meio da praça Ah, eu acho que eu vou vir correr atrás de você Então assim, que maravilha, né? Nós aqui da TV Augusto Gen, queremos lhe parabenizar Pessoas que a gente sempre gravando aqui na praça, todo mundo lhe parabenizando Dizendo que você é um prefeito espetacular E que em 2026 tem novidades Tô feliz, tô muito feliz Porque acertamos em quase tudo Ainda tem alguns errinhos, precisamos alinhar alguma coisa com o som Alinhar alguma coisa com algumas bandas E no próximo ano a gente vai fazer melhor Porque aprendemos com os erros de agora E no próximo a gente dá uma melhorada, com certeza É verdade, então eu disse, um beijão pra você Vou deixar aqui um beijo pra primeira dama Que eu já procurei vocês, não encontrei ela Então, minha linda, parabenizar esse casal lindo, maravilhoso Já falei com a Alcina que todas as pessoas que eu tô entrevistando Tô parabenizando o casal Então nós da TV Augusto Gen também queremos parabenizar vocês Por realizar esse show maravilhoso Já tá deixando saudade Ai, que bom, viu Foi, foram três dias Muito, muito bons Eu acredito que todos gostaram Foi, acho que um dos melhores são o João, viu É verdade, a gente já vai se preparar pra o ano que vem Vim com mais força ainda Com certeza É o último ano de governo desse homem A gente tem que botar ele de volta, viu Mas na verdade ele não tem nem que sair Não, jamais Vamos fazer a campanha forte pra esse homem Não é o último não Temos um final agora E temos o outro, o próximo ano 2024 pra 2000 Estamos em plena campanha Fazendo uma confusão retada Quem gostou de confusão sou eu Na verdade eu vou vir correr atrás de vocês Venha, venha Ai, que maravilha Que maravilha Essa é a nossa primeira dama Olha só as mulheres lindas, maravilhosas Aqui também curtindo Então, lindinha Finalizar hoje Não com chave de ouro Mas com arreio de ouro Isso Por aí E acabou você aí toda chique Você tá solteira? Solteira É solteiríssimo Vou pegar essa outra aqui, né Então, lindinha Que maravilha Parabenizar o nosso querido prefeito Alcindo Aras E também a esposa, né A primeira dama Por fazer tudo isso aqui Pra felicidade de muitos Com certeza Isso aqui tá lindo Maravilhoso, viu Prefeito Alcindo Aras Tá jogando duro Bostando E que dureza E que dureza Ai, meu Deus E a concorrência que corra atrás Que corra atrás Se alcançar, meu filho Aí é outra história Olha só, meu Deus A sua gestante A repórter e essa linda Então, lindinha Que maravilha Você aí Quantos meses? Nove meses amanhã Mulher, cuidado com esse menino Não nasceu Já com a rede ouro aí pulando Já tá pulando aqui É meu vaquerinho Vai ser meu vaquerinho É um vaquerinho É um vaquerinho Marqueirinho Que maravilha, né Parabenizar esse casal lindo Maravilhoso Que veio com muita saúde e paz Para o ano que vem Ele já tá pulando aqui No meio da gente É isso aí Amém Obrigado Como é o nome do príncipe? Levi Levi, vai me levar Um beijo pra Levi Que seja bem-vindo Levi a esse mundão maravilhoso Obrigada O trabalho de vocês é muito bonito Ai, que maravilha Olha só Uma lindona aqui Então, lindinha Já com o caneco na mão Com certeza Muito uísque Com certeza Eu sou a Jan Ah, você que é a Jan Olha só Hoje que viemos lá na Jan Tomamos um Um Red Bull Então já parabenizar Esse evento maravilhoso Daí você aqui com a barraca Atendendo todo mundo Super bem Com certeza E agradecer ao Ciduaras Por estar fazendo esse evento Maravilhoso pra gente Agora sabe Que tava me fazendo propaganda Da sua barraca Quem? Esse lindão aí, grandão Tô vendo Olha o Leão com a Patrícia É verdade então, lindinha Um beijão pra você Que Deus abençoe Esse ano vai fechar com chave de ouro Com certeza Como é seu nome? Jamara Samara? Jamara Jamais vou esquecer Oi Tudo bom, lindinha? Tudo E ai que maravilha Nessa festa maravilhosa Fechar com chave de ouro Vocês são daqui de saúde? Sim Eu fui de Salvador Salvador E ai, tá gostando? E ai, tá acompanhada com as coleguinhas? Sim As coleguinhas E você, princesa? Tudo bom? Tudo E você? Como é que você tá? Tô ótima Aqui nessa cidade maravilhosa Que bom Esse brocha aqui Quem é? É o Jimmy do BTS Conhece? Ai, não quero conhecer Beleza Escute Pesquisa lá BTS BTS Ai, até o nome é estranho Viu, Al? E eu vou descer aqui Por meio do povo Ai, que homem grande Por favor Ai, que punho maravilhoso E tão lindinho Esse rapaz aqui Quer conversar com você Esse rapaz aqui bonito Esse rapaz bonito É lindo Tá solteiro Sério? Ai, eu sabia o nome dele Oi, lindão Quais as suas graças? Fernando Fernando? Adoro o Fernando Fernando era aqui? Não, eu sou de Salvador Ai, de Salvador Que Fernando lindo É casado, solteiro e enrolado? Casado Ai, que pena Esse é o Fernando Al E esse lindão aqui Com caneco na boca Tá solteiro? Não, eu sou casado também Como é seu nome, lindão? João Vitor João Vitor É daqui de saúde? Sou saudense Saudense, né? Que saúde tanta Obrigado Marabenizar nosso querido prefeito Alcine Por essa festa maravilhosa E fechar com arreio de ouro Ele é dez Um cara humilde Uma pessoa maravilhosa E aí, pra você ver São João Maravilha Ele tá proporcionando pra gente hoje, né? Verdade Maravilhoso também é você Muito obrigado Mas pega esse barbudo Oi As mulheres aqui Tá tudo bom, Marda Tudo bom, lindinha? Tudo Que maravilha, né? Que maravilha Coisa louca Não deixou nem eu pegar o homem Então, lindinho Que maravilha Fechar com chave de ouro hoje E arreio de ouro Exatamente É uma festa muito maravilhosa Tá ali, parabéns, saúde Excelente trabalho aí O prefeito Rapaz Você é daqui de saúde? De ponto novo Ponto novo? É, dá pra ver que você Não nega no ponto Você passando no ponto De me encontrar Opa O bicho mega Ponto novo Minha carlinhinha Você é o que desse lindo? É sua esposa Meu Deus E eu dando em cima dele? Não tem nada não É da casa mesmo, né? É verdade Lindo, maravilhoso Então vocês entram de ponto novo Pra curtir esse arraia maravilhoso Dos caboclo aqui de saúde Isso mesmo Todo ano a gente vem É o primeiro dia que vocês vêm Ou já é o último? Primeiro Primeiro, né? Que maravilha Você é linda Você é linda Combina com ele Obrigada, você também Eita, eu vou pegar essa outra aqui também Você também é de ponto novo? Rapaz Aí você que tá tomando conta desse povo É Tem que ter alguém de juízo Pois é, com certeza E essa aqui que tava correndo Então, lindinha Que maravilha Você tá sozinha nessa festa? Tô acompanhando Todo mundo de ponto novo aqui Mas vem a cá Cadê o namorado? Não tem Então tá só acendendo vela? Tô Que maravilha Vem a cá Lá de ponto novo Não tem nem boy, não? Tem Mas a maioria é casado Quando não é casado é gay Meu Deus Que chique, viu? Posso chegar nele? Ai Eita Então, lindão Que maravilha, né? Maravilha, amor Tudo lindo Maravilhoso Então, parabenizar Nosso querido prefeito Alcindo Aras Por realizar Amém Parabéns pra ele mesmo Vem a cá Como é seu nome, lindo? Meu nome é Rai Rai? Rai da Bahia É o Rai da Bahia Que raio lindo Vem a cá, lindão Esse raio é seu? Com certeza Ai, deixa esse raio cair em mim Não Ela não deixa O raio dela cair em mim Olha que morena linda E esse grandão aí é seu? É Todo meu Bem grande É Esse tamanho é daqui de saúde? É, também Dá pra ver que a saúde tá em dia Dá Então, lindão Parabenizar essa festa maravilhosa Todo mundo unido em família E amizade é tudo Tudo, tudo A galera aqui sempre honra Verdade E fechar hoje com arreio de ouro Arreio de ouro Vamos arriar Vamos Eita E aí, lindinha Vai na casa dela? Vou na casa dela Então, que maravilha, né? Fechar hoje aqui com arreio de ouro e chave de ouro Com certeza Com certeza Eita E olha aqui Tombe shot Tombe shot Agora tá faltando aqui É falta de homem, mulher Nessa festa Felicórdia Tem muito homem aqui? Não Não Eu tô vendo que os homens daqui é devagar É Você é daqui de saúde? Não É, vou ver se eu pego um saúde desse E essa linda aqui só com canaquinho na mão Pra lá e pra cá no shot Você é daqui de saúde, linda? Maravilha, né? Fechar hoje aí com arreio de ouro tá bom Ah, a gente tava aguardando o senhor É verdade, ainda tem que ter, viu, Navarro? Sim Adoro Que maravilha, viu, Al? Ai, lindão Você quer o que, B? Só uma fotinha? É loucura Então, Lindinho, que maravilha esse arraio aqui dos caboclos Você é de saúde? Com certeza Então você é um caboclo Que maravilha, né? Então, Al, vou finalizando por aqui com as imagens do Augusto Silva Luiz Atomé pela TV Augusto Silva